Olá pessoas do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fácil Games, pessoal, estamos de volta trazendo pra vocês Icarus E dessa vez, pessoal, eu estou num save um tanto quanto diferente, tá? O save que eu comecei foi num outro mapa e eu acabei criando esse mapa aqui em live, tá? E aí eu acabei explorando e consegui criar umas outras coisas aqui em live, tá? Então assim, se você não é inscrito no canal, tá? Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo aí Ajude a gente, dá aquela força marota pra gente, tá bom? E nós estamos tendo lives, tá? Quase todos os dias, a partir das 8 horas da noite De segunda a quinta-feira, a partir das 8 horas da noite Às vezes começa às 8, às vezes começa às 9, tá bom? Não é precisamente às 8, mas todos os dias, a partir das 8 horas da noite Estará havendo lives lá na Twitch, no nosso canal do Fácil Games, beleza? Então é só dar um pulinho lá que nós estaremos jogando aí durante esses dias Icarus, tá? E no vídeo de hoje, pessoal, estou trazendo pra vocês aqui que finalmente nós alcançamos o nível 10 É, eu farmei muito, derrubei muitas árvores, olha o tanto de árvores que eu consegui fazer aqui Stockpile, também fiz aqui alguns estoquezinhos de pedra, um pouco menos, mas também deu pra fazer E nós fizemos uma casinha aqui, tá? Eu fiz uma casinha aqui de 2x3, tá? Tudo isso foi em live, tá bom? Então, agora que nós chegamos no nível 10 Deixa eu já comer aqui a minha comidinha, né? Minha proteína, pra ficar aqui com tudo em cima Agora que nós construímos aqui a nossa casinha Nós chegamos no nível 10 E agora eu também tenho alguns estoques aqui, tá? Que é pra armazenamento de itens Então vocês podem estar olhando aqui que eu estou com bastante fibra armazenada Tenho bastante galho armazenado, olha só Tá? Tenho também aqui um pouco de oxite, tá? Que é a pedra que a gente consome pra criar oxigênio Tenho um pouco de ferro, tá? Tenho um pouco de ouro aqui também Nesse outro baú aqui eu tenho bastante sulfur, tá? Não sei pra que isso serve ainda, mas provavelmente a gente vai usar Temos algumas cornes aqui, né? Que são milhos Algumas plantinhas bem básicas E nesse baú temos bastante couro, osso e fur Que seria o pelo, né? Opa! Eu sempre confundo e aperto o R, cara Deixa eu voltar pra lá aí Deixa eu colocar essas coisas de volta Beleza Então nós temos esses itens aí agora Pra a nossa ajuda, né? Pra poder nos ajudar Deixa eu craftar aqui umas flechas Beleza Então eu estou fazendo bastante uso das flechas Então vamos o que interessa Vamos pegar aqui Abre a árvore tecnológica A gente já desbloqueou o tier 2 Vamos ver se eu consigo criar por aqui Não, eu tenho que desbloquear Tá Vou vir na árvore tecnológica Eu não desbloqueei muita coisa da árvore tecnológica, tá? Eu desbloqueei apenas o pilar O chão e as paredes E isso aqui que seria uma rampa, tá? Provavelmente pra fazer um segundo andar na nossa casa E também os stockpiles, tá? Outra coisa que eu não desbloqueei aqui nesse Que eu desbloqueei no primeiro Foi a wooden spear Que eu não vi necessidade, tá? No primeiro que a gente fez Quando a gente começou os vídeos Eu desliberei, né? A wooden spear Porém, pra matar lobo Matar todos os animais Eu estou usando tudo o arco, tá? Até então Estou usando também talentos, tá? Estou colando talentos no arco, tá bom? Pra gente ter uns bônus aí Melhorados, beleza? Então vamos desbloquear aqui Tier 2, tá? Nós vamos aqui e vamos craftar Beleza Quando a gente delibera aqui o craft, então Você pode ver que essas linhas surgem Quando essa linha surgir Significa que eu posso escolher uma dessas coisas pra fazer Só que peça bastante atenção no seguinte, tá pessoal? Primeira coisa Pra mim fazer iron axe, tá? Se eu clicar pra desbloquear iron axe Eu preciso fazer lingote, tá? Iron ingote Então pra fazer o ingote Eu vou precisar da stone furnace, tá bom? Então a gente vai pegar e vai criar A stone furnace aqui Aqui nós temos um Rhyme Reservator Que isso aqui significa que é um carinha Que vai armazenar água da chuva pra gente beber Tá bom? Desse jeito a gente pode coletar água da chuva Pra beber na nossa casa, beleza? Nós temos um Oxider Dissolve Um pouco mais avançado do que a gente fez aqui, tá? Esse Oxider Dissolve aqui Você coloca o Oxide lá dentro Tá bom? E ele vai Encher pra você E você pode consumir esse oxigênio aqui Beleza? Talvez a gente vá precisar pra algum bioma Isso daqui, tá? Eu ainda não sei pra que isso serve de fato Mas beleza Então liberou pra gente também O Morton and Paste, né? Que seria alguma coisa relacionada aqui A alguma coisa, né? O que é isso aqui? Treat Sap, né? Acho que é mudas de árvore Alguma coisa assim Então tá relacionado com isso daqui Beleza? E aqui nós temos um Water Skin também Que é um negócio bastante importante Que é que a gente pode levar água com a gente, tá? Isso aqui vai ajudar bastante também Então beleza Eu vou desbloquear então já a Furnace Eu vou desbloquear a Fire Place Aqui em cima, ok? Que é pra fabricar É... Comida, tá? Seria tipo uma... Não sei dizer o nome Uma lareira Acho que é uma espécie de lareira, tá? Vou também desbloquear o Ryan Reservor, né? Vou desbloquear o Iron Axe O Iron Pickaxe, tá? Vou liberar também a Iron Knife A Water Skin, tá? Vou liberar o Wooder Cupboard, ok? Se eu não me engano Isso aqui é pra... Colocar itens, né? É... Eu acho que é pra guardar itens Então vamos farmar Vou fazer a Flur Tosh Que é uma tocha pra colocar Aqui nas nossas paredes, né? E sobrou apenas um ponto Que eu vou preferir colocar Ahn... Isso aqui é pra estocar um oxigênio extra Ó, aqui temos umas outras coisas aqui E eu acho que eu vou escolher uma dessas aqui, ó Que seria no caso Armor da Bench, tá? Eu tô com sede Tá alertando ali Esse barulhinho tá alertando Que eu tô com sede E o meu ponto que eu tenho disponível Eu vou colocar aqui Ahn... Nesse ponto aqui, né? Eu poderia colocar nesse outro também Mas isso aqui só requer Que carregue um pouco mais rápido, né? É, vamos liberar aqui Pra carregar um pouco mais rápido Beleza, ó Tá vendo aqui? O oxigênio fica desse tamanho aqui, ó Se eu apertar F Ele aperta F pra consumir o oxigênio Tá bom? Eu não sei exatamente pra que isso serve Mas talvez... Ahn... Seja... Pra não... Consumir... É... Talvez as pedras de uma vez Eu não sei Tá? Talvez seja pra encher o oxigênio Em vez de ficar colocando as pedras aqui dentro, ó Tá? Mas eu não tenho certeza disso Não sei se aquilo lá é mais eficiente Do que colocar as pedras de oxigênio aqui Ó, tem mais um lobinho aqui Vem cá, lobo Ah, eu dei uma reparada Que é o seguinte Quando você puxa o zoom Ahn... Do arco e flecha Você ganha... Você ganha um... Grande... Uma grande perca de FPS, tá? Talvez porque o jogo ainda não esteja totalmente... Ahn... Pronto ainda, né? Talvez seja algum bug, sei lá Alguma coisa relacionada Ahn... Ahn... Vamos lá A gente vai fazer fabricar a work band agora Vamos entrar aqui dentro Vamos vir aqui em crafting Vamos puxar a work band aqui Tá aqui Craft work band Vamos craftá-lo aqui Muito bem A craft já tá captada Vamos pegar aqui com a número 6, né? Que ele está aqui E vamos adicionar ela aqui no cantinho Podemos rotacionar Tá ótimo Então beleza A craft table foi criada Olha só que bacana, né? Duas torras que é a beda no meio A brida, né? A breda no meio Um balde aqui no meio Tem um couro aqui Um martelo Alguns pontos, né? Bem interessante Então apertando o F Na craft bench A gente já tem As opções aqui, tá? Essa aqui acho que é a chaminé, né? Da nossa lareira lá Ahn... Nós temos aqui o water skin, né? Pra carregar água pra gente Já vou até criar um desse aqui Que eu acho que vai ser importante Vai ser bom ter um desse Beleza, tá criado Onde é que ele foi parar? Não faço ideia Ah, ele tá aqui, ó Beleza, posso puxar pra cá No meu inventário Aí depois eu posso colocar um disso aqui Aqui não tem como, né? Não Aqui tem um... Não, também não tem Aqui também não É Acho que não dá pra colocar aqui, não Nossa, eu tô com Uma mordida do lobo ali Deixa eu curar essa Mordida do lobo Porque eu nem percebi Que eu tava com ela Beleza Então Ahn... Deixa eu só puxar essa bandagem pra cá Beleza Então é o seguinte É... Fizemos já aquela Litrinho d'água, né? Pra ajudar a gente na sede E o próximo passo Seria criar então A furnace, né? Stone furnace Então vamos precisar De um pouco mais de pedra Tá? Pedra é fácil Só vir aqui fora E pegar aqui no nosso estoque De pedras E um pouco De couro, né? Deixa eu abrir essa janela aqui Pra dar uma ventilada Vou precisar de um pouco de couro Puxar esse couro aqui Beleza Já vamos criar então A nossa furnace Vai demorar um pouquinho ali Alguns 15 segundos E... Maravilha Fornalha criada Vou pegar tudo aqui de volta Vamos puxar a fornalha aqui Pra baixo Pro número 5 Tá? E eu vou colocar a fornalha aqui fora Olha só Que beleza a fornalha Vou colocar do lado aqui Do estoque de pedra mesmo Beleza Então Fornalha adicionada com sucesso Olha só que bonitinha A nossa fornalha Show de bola Vamos apertar F Agora pra interagir com ela E aqui nós podemos fabricar Então, né? Nós vamos colocar o carvão Aqui dentro Por isso que eu deixei já A fogueira aqui acesa Processando muito carvão Né? Por isso mesmo Vou vir aqui na fornalha Já vou adicionar Os carvões Aqui embaixo Opa Põe o carvão aqui Vai Não foi? Deixa eu pegar o minério lá O que que tá vindo aí? Uma chuva está se aproximando, né? Tranquilo Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui um minério Deixa eu ver aqui, ó Vou pegar o minério de ferro Mesmo E vamos jogar lá Pra fabricar Por aqui a fornalha Vou jogar lá o minério de ferro Beleza Ah, não vou conseguir usar O carvão Ah, tá Ele só vai usar, então A madeira Né? O stick O graveto Ou a fibra Ele não vai Fazer o uso Então Do carvão Então vamos jogar ali Vamos dar um ativo Tá? E vamos esperar Ele fabricar Aí A O ferro, né? Vamos ver se ele tá fabricando Até agora Fizera o 17 Será que é 17 minutos? Ah, tá Precisa estar Tá bom Entendi Esse negócio Precisa estar Em algum lugar Sobre Estruturas, né? Então, por exemplo Dentro da nossa casa Aqui Eu tô com muito peso Agora Vou entrar aqui dentro Fecha a porta Obrigado Vamos colocar ele Aqui dentro Número 5 Vou colocar ele Aqui dentro Beleza Então ele tá aqui dentro A gente vai colocar aqui O barulho é esse Rapaz Olha isso Minha parede Está quebrando Caramba Ó Quebrou a parede Tá doido, hein, bicho? Cadê a parede aqui? Vamos criar uma parede Pra pôr de volta aí 7 Ah, pessoal Outra coisa Se eu for colocar a parede Se você apertar R Segurar Você pode colocar a parede Com porta Ou a parede Com janela Tá? Você pode escolher Qual que você quer E apertando Segura no R Tá? Vamos aqui Voltar na fornalha Deixa eu botar de volta Meus Iron War E vamos pôr a madeira Lá Pra fazer Né? Os lingotes Beleza Agora ele vai começar A produção Tá? Porque ele está Num ambiente Aí agora Com uma estrutura Então tudo Que você for fazer Tem que estar Num ambiente Com uma estrutura Né? Ó Já está fazendo aí Os nossos lingotes De ferro Bom Eu acho que é isso Pessoal Nesse vídeo Tá? Nos próximos vídeos A gente vai estar Dando uma olhada Nessas próximas coisas Aqui Né? Vendo pra que que serve Na verdade Vamos ver isso aqui Agora Vamos pegar uma madeira Lá fora Só pra gente testar Esse Ryan Collector Pra ver se ele vai Coletar a chuva Mesmo Ó Vou apertar aqui Vamos fabricar Mandar pra que ele Tá? 20 segundos Pra que ele Aqui não fala o tempo Mas acho que foi Aproximadamente 20 segundos Ó Tá pronto Vamos puxar ele pra cá Vamos trazer ele pra fora Beleza Apertando o número 5 E vamos colocar ele aqui Será que esse aqui Eu consigo Colocar pra fora Ó Beleza Em tese Era pra funcionar Né? Era pra estar funcionando Deixa eu puxar essa bag De água aqui Ó Número 9 Será que eu consigo Encher ela? A fio Press F to fill Ah tá Já enchi de água lá Posso beber agora A água aqui Maravilha Então ele vai ficando aí Ele vai enchendo Conforme A chuva né Ele já encheu no caso Vou subir aqui em cima Então é isso aí pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Tá? Nós vamos dar uma analisada Nos próximos itens Assim que o nosso Material fica pronto Beleza? Então se inscreva no canal Se você não for inscrito Deixa seu like Isso ajuda bastante O canal Fortalece a gente Tá? E ajuda a divulgação do canal Também que isso também é bastante importante Beleza? Enquanto que eu apresento a vocês No próximo vídeo Um grande abraço a todos vocês E até a próxima Fui